Fala galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo, chegou a nova atualização do PES Manager 2018 Atualização 1.7.2, galera, tem muita novidade, tem ouro, moeda PES, tem contrato de ouro pra gente ganhar Tem triplo de FP, tem o que mais? Tem um jogador lendário, gratuito E tem mais o que? Vai ter instalação na nossa cidade, tem muita coisa boa e tem licença de construção Que também só depende da gente pra conseguir Então vamos lá pro vídeo, vamos ver as atualizações aí galera Preste atenção no vídeo pra não passar nada despercebido aí Vamos vou aqui primeiro, o básico aqui ó Uma nova versão do aplicativo, versão 1.7.2 está disponível E atualização, né? Resumindo aqui Preparativos para as promoções do terceiro aniversário Nova categoria de divisão, Super Astro X Novas insígnias e acessórios de usuário Novas instalações da minha cidade natal Preparativos de eventos, modificações menores E já começando galera, sobre a nova divisão, essa nova categoria Super Astro X Já vou pular aqui pra como jogar Isso aí tem no seu jogo galera Vocês podem ver no seu jogo também O ícone, a insígnia aqui É muito parecida com o da estrela Parecidíssima Tanto o desenho, né? Como a cor O Super Astro galera, você chega nele Depois que passar E ficar entre os três primeiros Do Estrela 20 Você chega no Super Astro O Super Astro só são dez divisões Tá aqui Preste bem atenção onde eu tô apontando o mouse Sempre, viu galera? Então é o seguinte, ó Como é que funciona a promoção e rebaixamento Eu já mostrei em outro vídeo Vou mostrar de novo aqui Que esse vídeo vai ser completo E se faltar alguma coisa da atualização galera Vocês podem deixar nos comentários aí Que eu vou dar o meu like no comentário Que é pra galera ficar vendo também, né? Então olha aí Você só é promovido No Super Astro X Eu acredito que esse X Talvez seja expert, né? Não sei Só passa de uma divisão Se ficar em primeiro Ao contrário das outras anteriores Se ficar entre os três primeiros Você sobe Aqui não, velho Só sobe se ficar em primeiro Pois é Se ficar em segundo, terceiro ou quarto Permanece Nem sobe nem desce Se ficar em quinto, sexto, sétimo Você é rebaixado Uma divisão Se ficar em oitavo ou em nono É rebaixado duas divisões Por exemplo Você tá no expert Divisão cinco Se você ficar Em oitavo Você vai ser rebaixado duas divisões Então Vai dar cinco pra Pra três E se você tiver na última divisão do jogo Que é a expert dez E ficar Em último Em décimo Olha aqui o que acontece, velho Os caras botaram pra lascar, velho Você é direto Teletransportado Pra divisão estrela Divisão 20 Da categoria estrela Existe isso, velho Existe E as recompensas, galera Se ficar em primeiro Bilhete de ouro Segundo, terceiro ou quarto Bilhete de prata É Do quinto ao décimo É um bilhete de preparador Mais fraco Com certeza Que eles não informam aqui E aqui É Eficiência do treino E reforço de habilidade Do preparador Entendeu? Então é só ver essa tabelinha aqui Que tem toda a descrição Detalhada Tá vendo aí Ver se tem mais coisas Não, só detalhes aqui Mas não importa muito não Vocês podem ver Agora vamos pra mais atualizações Vamos voltar aqui Já falei disso aqui Volta Cara, tem muita coisa massa Nossa, vocês não tem noção Não tem noção Vamos lá Eu já falei disso aqui Vamos falar desses ajustes É pouquinha coisa Esses ajustes São ajustes feitos no jogo Durante a partida Que afeta os jogadores Diretamente Nas ações deles Então é o que galera? Aqui ó Quando a bola estiver solta Perto da linha de fundo Parecendo que vai sair E o goleiro não conseguir alcançar Os jogadores não tentam Não, perdão E os jogadores não tentam afastá-lo como recurso Como é? Eu me enrolei aqui, peraí Ajustes feitos para que Quando a bola estiver solta Perto da linha de fundo Parecendo que vai sair E o goleiro não conseguir alcançar Os jogadores não tentam afastá-la Como último recurso Beleza Correção feita A jogadores que tem habilidade Chute de primeira Para que eles não fossem um chute Que usando estiverem sem equilíbrio Ou seja Eles não vão chutar de primeira Se estiverem desequilibrados Sem equilíbrio Esse aqui Ajustes feitos A jogadores que tem habilidade Passe milimétrico Que é a mesma coisa do passe preciso E a capacidade de dar passe longos pelo alto Para que eles possam inverter a jogada Para o outro lado do campo Com passe forte E rasteiro Beleza Vamos voltar Bom Agora vai começar a ficar bem interessante Também Eu vou aqui em campanha Esse aqui galera Perdão Esse aqui Oferta especial Eu não vou nem mostrar Pronto Pronto Agora deu um gogo em mim Agora Essa fuleiragem Eu não vou nem mostrar Porque isso aqui é roubalheira Né véi Isso aqui é Pelo amor de Deus Sabe o que é isso aqui É isso aqui que está passando na tela agora Meu Deus Véi Pelo amor de Deus As recargas no Passe Maneja É uma das recargas mais caras Que eu já vi na minha vida De jogador E olha que eu já joguei muito jogo E jogo muito jogo E testo muito jogo É um absurdo Eu não vou nem entrar aqui Porque Nem na promoção Fica barato Então vamos lá Promoção de aniversário De três anos Vamos lá Essa aqui galera Presente de terceiro aniversário Para comemorar três anos do lançamento Trezentas pescões Aquelas moedinhas Serão enviadas a todos os técnicos Que fizerem login Durante o período da promoção O presente será enviado para Notícias Info da admin Que é a administração Portanto não se esqueça de pegá-las E usá-las para melhorar seu time Eu já peguei o meu E aí fica aquela pergunta Que eu sei que muita gente Vai ter essa dúvida Que nem eu Dantas Vai ser trezentas moedas Todo dia que eu logar Do dia oito ao vinte e dois Velho Eu Eu queria Eu queria quebrar a cara No que eu vou dizer Juro Daqui pra Jesus Como eu quero quebrar a cara Daqui pra Jesus Eu acho que é só uma vez Mas Tomara que eu quebra a cara E seja todo dia Mas eu acho que não é não Eu acho que é só uma vez mesmo Mas tomara Que seja o que todo mundo quer Todo dia Ah, pensou? Trezentas moedas do dia oito Ao dia vinte e dois Vamos sonhando Vamos sonhando Vamos sonhando Olheiro gratuito de aniversário Galera Ó Resumindo Todo mundo vai ganhar Uma lenda de sete estrelas Só isso Então Vou já mostrar Vou já mostrar Viu? Partida especial Contra lendas Pois é galera É Vou já mostrar também Tem uma partida aí Na tela principal Que você vai jogar Contra um time de lendas Tem Beckham Tem Romário Tem Johan Cruyff Tem Lothar Matheus Tem aquele goleiro Da final Da Copa Que Ronaldinho Fez dois gols Ronaldo fenômeno Brasil e Alemanha O Brasil ganhou dois a zero E quem era o goleiro? Oliver Kahn Ele mesmo Estou citando só alguns Sim, tem Ronaldinho Gaúcho Também Ronaldinho Gaúcho Falei aqui Aqui né E aí o que você vai ganhar Nessa partida? De melhor O que você vai ganhar Cara Se eu não me engano É um contrato Mas a gente vai ver Quando eu terminar E mostrar essas atualizações Aqui Não lembro muito não Uma promoção de login Especial Que inclui bilhete De preparador Platina Como recompensa Está em andamento Aquele login Galera Que a gente vai Tem sempre um evento Que eles colocam Um login De tantos dias E no final Tem um melhor Prêmio Pronto No final Vai ter um bilhete De preparador Platina Nossa Show de bola Entre no jogo Durante o período Da promoção Para receber as recompensas Este bônus de login Não pode ser iniciado Após o dia 18 Dos 6 Às 5 Hora GMT Beleza Presente exclusivo De instalação Para comemorar O terceiro aniversário Bom Resumindo Aqui galera A gente vai ganhar Uma instalação Praça do terceiro aniversário Certo Que você vai poder colocar Na minha cidade natal Quando for recebida Nas notícias Tá bom Vamos pra cá Campanha de upgrade Do olheiro diário Galera Presta atenção Presta atenção E Se for bom pra você Se você tiver como usar Use Presta atenção No que eu vou falar aqui Os preparadores Encontrados No olheiro diário Serão de 3 estrelas Ou superiores Durante o período Da campanha Então não se esqueça Do olheiro diário É possível acessar Esse olheiro A partir de contrato Gestão de preparador No menu principal Ele pode ser usado Apenas uma vez por dia Então galera Não despede isso Se eu tô entendendo aqui Tá falando Daquele olheiro gratuito Não é Eu acredito que seja Aquele olheiro gratuito Pera aí Que minhas porra linda Querem falar aqui Pronto galera Voltando aqui Campanha do olheiro diário Beleza Pronto Campanha de bônus Mais NV De habilidade especial A chance de ganhar Excelente No treinamento De experiência Da habilidade São maiores Durante eventos Não perca a chance De fortalecer O seu time O que é isso galera Quando o seu jogador Tem habilidade especial Que você vai Aumentar o XP Para poder upar a habilidade Então A gente tá com a chance Maior de sair Excelente E ele ganha mais XP É isso Troca Durante a campanha Um olheiro de troca De sete estrelas Ficará disponível Uma vez por dia Eu não olhei isso ainda Galera Como essa troca Né Então vamos olhar Daqui a pouco Eu vou dar um pausa aqui Vou olhar E vou mostrar pra vocês Então Trocas de preparador De sete estrelas Durante o período Da promoção Você poderá fazer Uma troca De preparador Por um preparador De sete estrelas Uma vez por dia Vamos olhar isso Modas e impulsores Na minha cidade natal Modas e impulsores Apareceram raramente Em instalações Da minha cidade natal Por tempo limitado Ok Campanha de bônus Por partida O prêmio GP Será aumentado Em três vezes Por tempo limitado Agora é a sua chance Para ganhar um monte De GP Beleza Opa Tá acabando aqui Agora esse aqui Campanha de bônus Por partida Vamos ter O medidor de recompensa Em kit de recuperação E de resistência Será multiplicado Por três Por tempo limitado Quando você termina A partida Tem um medidor Que você Quando enche Você ganha kits De recuperação Entendeu E de resistência Kits de recuperação De resistência E vai ser multiplicado Por três Então vai ser mais fácil Encher essa barrinha E ganhar mais itens Promoção de bônus De FP Galera Isso aqui é muito bom Também O FP Que é os Friend Point Friend Pontos É os pontos De amizade Vai ficar Três vezes Mais Então Meta o pau Aí adicionar amigos Aí se você não tem Os cinquenta amigos E já exclui Aqueles carinha Que não joga Véi Vamos lá Vamos partir agora Para outra tela Vou dar um pausa Aqui Vamos galera Voltando aqui Promoção de trinta mil Partidas Peraí Só um momento Ih véi É difícil fazer vídeo Aqui em casa Viu galera Pensa numa dificuldade Mas vamos lá Promoção de trinta Milhões De partidas Esse evento Galera Ele é Coligado Com outro evento Que eu vou já Falar para vocês Então o que é esse evento Aqui ó Bem interessante também Galera Todo mundo pode ganhar Isso aqui ó A tão cobiçada Licença de construção Tá aqui a bichinha Para comemorar O terceiro aniversário Do jogo Vamos fazer uma promoção De trinta milhões De partidas Durante o evento Só resumindo galera Você vai ter que jogar Trinta milhões De partidas Quem conseguir Não Não é isso né galera Lógico que não é né Durante o evento Durante o evento Vamos contar Todas as partidas Que você E todos os usuários Jogarem E daremos prêmios Com base Nos números Todos galera Do mundo todo Começa a jogar Partidas da temporada Já para ganhar prêmios Apenas partidas Da temporada Se aplicam Como é que vai funcionar Se o jogo Registrar Dez milhões De partidas No mundo Todo na temporada Todo mundo Vai ganhar Puta que paga Cinco moedas Pés Cinco moedas Galera Dez milhões Para jogar Para ganhar Cinco moedas É lasca Vinte milhões De partidas Começou a melhorar Contato de ouro E Trinta milhões Aqui ó A licença De Construção Aí sim Então meu filho Meta o pau Joga aí Você só precisa jogar Vamos ajudar Todo mundo tem que se ajudar É o mundo todo jogando Para tentar chegar Nessas trinta milhões E eu tenho Três licenças E preciso de mais Eu quero a quarta licença Então três guardadas Fique de olho nas Nas distribuições De prêmios Durante a campanha E nos anúncios De progresso Na nossa conta oficial No Twitter Lembre-se De nos seguir Para ficar por dentro Das novidades Então tá aqui Se você tiver Twitter Entra aqui Ou aqui É o japonês E o inglês Eu já olhei De manhã cedo Não tinha nenhum Progresso ainda Né Aí galera Essa Esse é o evento Compartilhado Vamos dizer assim Porque depende de todos Para a gente conseguir Aí aí Entra isso aqui Deixa eu ver Se é esse mesmo Pronto É Isso aqui Bom galera Alguém me corrija Se eu tiver errado Mas foi o que eu Entendi aqui Para comemorar O terceiro aniversário Do jogo Adicionamos uma conquista Exclusiva do evento Complete todos Para ganhar Recompensas Incríveis Além disso Essa conquista Será sua Junto com a promoção De prêmio Dividido De 30 mil moedas Todos Os que concluírem A conquista Promoção Compartilhada Entram no sorteio Dos seguintes prêmios Em pés Coins Ou seja Galera Três pessoas Três técnicos Vão ganhar Três mil moedas Trinta técnicos Vão ganhar Trezentas moedas E Quatrocentos Trinta Moedas Eu já somei Tudo isso aqui E você já sabe Quanto é Dá exatamente Os três mil Então você pode ser Um dos felizardos Aí Promoção Compartilhada Eu entendi Que essa promoção É aquela que eu mostrei Anteriormente Bom Agora vamos Para o jogo Vamos mostrar Aqui na tela Do jogo Eu estou Estrela 11 Está vendo aqui Galera E aqui O superastro X X Deve ser X Aí Pronuncia X em inglês Mas pode Ser X Não sei O símbolo É praticamente Igual Achei que eles Podiam ter dado Uma mudada Porque ficou Muito parecido O dragãozinho De dentro É o mesmo Né Mudou só Aqui essa asinha Que é maior E esse dragãozinho Aqui na frente Que também São mais Vistosos Né Dragãozinho Né Não sei se aqui É dragão Ou é leão Mas enfim Aí Outra coisa Que eu falei Da partida Galera Está aqui Ela Eu vou mostrar Uma coisa Bem interessante Que eu achei Então Tem uns detalhes De um jogo Que a gente Nem percebe Né Se você vencer É um contrato De ouro O contrato De ouro É um jogador De 6 ou 7 Estrelas Então É garantido Um de 6 Estrelas E aí Tem esses outros Prêmios Menores E aqui Eu vou mostrar Uma coisa Bem legal Aqui Preste atenção São habilidades Únicas De jogadores Lendaros Preste atenção Aí Vocês vão ver Como é bem legal É uma coisa Que eu vi Que queria mostrar Para vocês Aqui Entra aí Entra Entrou Pronto Eu vou mudar Aqui para o time O meu adversário E aí Presta atenção Johan Cruyff A habilidade Dele aqui Galera É Holandês Voador Tá vendo aí As habilidades De passe E drible Além da precisão Do trabalho Em equipe Aumentarão Fazendo com que O jogador Inspire o mundo Maradona Vamos ver Maradona Menino de ouro Leva o time A vitória Com dribles Passes E chutes Melhorados Ronaldinho Gaúcho Olha ele aqui Gaúcho Olha o nome Da habilidade Gaúcho Jogadas Ousadas Imprevisíveis Confundem Os adversários Deixa eu ver Um bem interessante Aqui também O Oliver Khan Olha aí Que eu falei O goleiro Titã Sua presença Em si Já encoraja O companheiro Que também Mantém o desempenho Durante uma partida Mesmo estando cansado Então Cada um tem suas Particularidades Tem o seu A sua habilidade especial Quem lembra Do Lothar Mateus Esse nome aqui É Mateus Lothar Mateus É um alemão Aqui Mestre Supremo A destreza de ataque E defesa aumenta O que transforma O jogador Em um guerreiro Em qualquer área Do campo Foi um grande jogador Esse cara jogou Muito Tem o backhand Também Então vamos lá Mostra Era para ter clicado Aqui Na home logo Para ir direto Para o início Da tela A tela de início Bom E vocês estão vendo Que eu estou com 1300 moedas Eu estava com 1000 Já peguei Aquelas 300 moedas Lembra Para muitas Dessas coisas Que eu falei Vocês tem que vir Aqui na No correio Certo E vim pegando Aqui os prêmios Tá vendo Já peguei Aí Tá vendo Bom Já falei Aqui 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 Na minha cidade Natal Na minha cidade Natal Já peguei Também Galera E eu não coloquei Ainda Aqui Tem algumas novidades No de vocês Vai estar uma marcação Dizendo que é novo E aqui Eu não sei Por que Quando eu entro Aqui Fica muito pesado O jogo Vocês acreditam Não sei por que Até o mouse Ele está Legando Aqui Essa É aquela praça Que eu falei Que ganha Galera E tem mais uma coisa Tem mais uma coisa Deixa eu sair daqui Aqui está Legando Para caralho Beleza Tem mais uma coisa Eu vi em algum lugar Certo Eu não lembro onde Eu não vou procurar agora Porque o vídeo já está longo Todo mundo também Vai ganhar Um jogador Lendário Da Coreia do Norte Meu Deus Se eu não me engano É Coreia do Norte Ou é do Sul Não lembro É de uma Coreia Que parece Eu já dei uma pesquisada No Google Foi considerado O melhor jogador Da Coreia Esse jogador É 5 estrelas Mas beleza E eu não sei Onde eu vi Mas eu vi Então eu procurei E esse jogador Se você já tiver pego Tudo isso aqui Que você ganhou Que está no Correio Ele vai estar aqui Vocês vão ver Que tem um jogador Novo aqui E aí não pergunte Por que é não Porque eu já estou dizendo Relatório de Olheiro Deixa eu ver Se o meu já está Do jeito que eu tinha deixado Deixa eu ver Está aqui galera Esse jogador Anjun Está vendo 5 estrelas Lendário É um jogador Da Coreia É da Coreia do Sul Ou do Norte Coreia do Sul Não é do Sul Eu acho que é Coreia do Sul Deixa eu ver Vamos ver Esse símbolo Eu confundo Coreia do Sul É Coreia do Sul Beleza Se você procurar Esse nome aqui Você vai ver Que ele foi o melhor jogador Da Coreia Jogou até em times Da Europa Então isso aí É uma coisa que poucas pessoas Sabem Eu vi no site No Twitter Não lembro onde foi Mas eu vi O que mais Que eu posso mostrar aqui Da atualização Já mostrei Deixa eu botar uma pausa Vê se eu lembro Se eu lembro de alguma coisa Galera Pronto galera O vídeo já está muito longo E eu achei mais algumas coisinhas Aqui para mostrar para vocês Vocês vão entrar em contrato Para mostrar Já que eu já falei Por exemplo galera Aqui É aquele olheiro gratuito Nem sei se eu já mostrei Você vai clicar aqui Não vai gastar nada E vai pegar galera Uma dessas lendas aqui Certo Vamos lá Tem de sete estrelas Tem Maradona Beckham Romaro Zico Owen Tem gaúcho não? Não tem gaúcho não Nessa lista não Tem mais aqui Deixa eu ver Vamos ver se tem um gaúcho Da fronteira Não tem Não tem Mas enfim Você vai garantir Uma lenda de sete estrelas Outra coisa galera Deixa eu ver Cadê meu Deus Olheiro de troca Cadê o olheiro de troca Não estou conseguindo ver Olheiro de troca Deixa eu ver Eu não estou conseguindo ver Olheiro de troca Espera aí Cadê o olheiro de troca É esse aqui? Não 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 é não É esse aqui? Não É esse aqui Espera aí Pronto galera Para vocês verem o olheiro de troca É só voltar aqui Volta aqui Está lá embaixo Aqui está vendo? Tem esse olheiro aqui Que é da campanha Vocês vão trocar Jogadores de sete estrelas Por jogador de sete estrelas Qual é a vantagem galera? A vantagem Que você pode pegar Jogadores de sete estrelas Velhos De vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro anos De vocês E trocarem Para um jogador garantido De dezoito A vinte e um Anos Que é mais novo E ainda torcer Para não vir de vinte e um Anos Então é essa A vantagem Vamos voltar aqui Deixa eu ver aqui Esses olheiros Eu não vou falar E aí Em preparadores Também tem alguma coisa Parecida Aqui ó Só que preparadores Eu não vi Eu não sei qual é a vantagem não De trocar Três preparadores De sete estrelas Por outro De sete estrelas Talvez a vantagem Seja que Esse de sete estrelas Ele deva ser Melhor do que Esses que você já tem Né Véi Mas Não sei Eu não vou nem Arriscar não Não vou arriscar não Não vi vantagem não Não sei Se alguém Quiser comentar aí Se alguém trocou E viu alguma Diferença enorme Comenta aí E outra coisa Nos preparadores Cadê Cadê Isso aqui galera Esse olheiro de ar Que eu falei lá No início Que vai ser De três a cinco estrelas Durante o evento Beleza Então galera Eu acho que é só isso aí Acho que eu já falei demais Quase meia hora de vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se não é inscrito Galera Já se inscreva aí No canal Pra não perder Nenhuma novidade Do Paz Club Manager Valeu Um abraço aí pra vocês Pra minha associação E pra associação Maníacs Valeu galera Fui